Hey, meu esforço tá valendo a pena Yeah, logo, logo vou voar mais alto Sogue que dama de rima plena Então geral levanta a mão pro alto Família tá apoiando, os amigos também Energia é positiva, voz ativa é o trem Papo de verdade, sagacidade Me embriaguei num open bar de felicidade E é por isso que eu tô sorrindo à toa Tranquilo e gostelo, suave, naná Essa letra também não fala só disso Também fala de toda a revolta de todo favelado Que há no Rio de Janeiro, entendeu, mano? Então sem margarola Ó meu Deus, Ana Maria Abre a porta, por favor Protejo os seus Tô com a cabeça do doutor Lobos, leões, leões Leias com as emoções Diversas sensações Que algo está por vir O topo até talvez Mas não queira distinguir Não Respeite o tempo Mas não baixa a cabeça Lembro do amigo Que morreu como preja Foque um Padrão social Foque um Todos os cabral Nós somos a cura Da alienação Sistema ofidal Jorge bem Nada de Aragão No seu tempão Será Na terra não Como se sentem Trazendo a destruição Ó o refrão assim, ó Posso dizer que não foi fácil Chegar aqui Sem ser pisado Querem saber Como é que eu faço Aprendam escutando Os traços limados No cálculo é frio Assim como o meu sentimento Que passa aqui dentro Que é forte e sombrio Deixando a bucha em frente A bunda que treme E a mina que geme Querendo o poder Do tremor de sabe tudo Mas deixo o acento Que eu quero poder Poder, poder A sede vitória é grande Ando realizado Sabendo o que tô buscando Não sou só um livro Todo emponheirado Naquela estante Acostumado Isso foi um aviso Pensei pensando no serviço É que um bagulho é doido Te faz sair Não prejuízo Atividade no jogo Júnior no precipício Atividade no jogo Júnior no precipício Essa parada aí mesmo Muito amor A sede A sede A sede A sede A sede